Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timberborn no Update 5, terceiro episódio, acho que é né, acho que é o terceiro episódio, e vamos lá, vamos dar continuidade aqui, eu tava dando uma lida nos patch notes, nos anteriores, porque eu só tinha lido agora do Update 5, os anteriores, eu acho que eu joguei o 2, aí o 3, o 4 eu não joguei, então eu pulei praticamente aí dois patch inteiros, eu tava vendo lá, parece que agora não tem mais limite de distância, ou o centro da cidade, é isso mesmo? Ou ele tem e os castores só ignoram? Deixa eu ver aqui essa rua aqui que eu consigo aprontar com ela, é, não apaga mais ó, acho que é isso mesmo, olha aí ó, se for isso, só fica vermelhão né, mas não diminui mais, porque antigamente os castores que trabalhavam no centro da cidade, eu não gosto tá, eu não gosto dessa mecânica de construir outro centro da cidade, eu odeio essa mecânica, odeio porque te limita muito, faz com que você tem que levar pra lá os castores, e aí levar comida, e aí, tá, isso aí pra mim é gerenciamento burro, tá, então eu prefiro que tenha um só, e a partir desse um só, por exemplo, tem alguma mecânica, deixa eu ver um exemplo que eu consigo citar aqui, do Fardas Frontier, por exemplo, que tem aquela cabana lá, que o cara, pra trabalhar de longe, que leva comida e água pra lá, e o cara trabalha a distância, não precisa voltar na base principal, essa aí é ok, tá, reabastece só a cabana, e já era, mas do jeito que era aqui, eu não curtia não, então beleza, baseado nessas informações aí, vamos continuar né, por que que eu fui atrás dos outros patch, porque eu vi o negócio dos líquidos né, dos líquidos que tem diferentes, porque eu tava vendo quais são os líquidos que armazenava e tal, então vamos dar continuidade, né, agora, é o seguinte, madeira já não é mais problema, então o que que eu tava vendo aqui, é, eu tô no meio de uma seca, eu tenho água pra essa seca aqui, eles já tão construindo essa parte aqui, então o que que eu vou fazer aqui, eu vou energizar isso aqui, vou energizar isso aqui, então pra energizar isso aqui eu preciso tá pelo menos nessa altura, peraí, a roda de energia, tem que deixar a roda de energia nessa altura aqui pelo menos né, é, então eu precisaria passar isso aqui, mais ou menos assim é, a roda de energia tem 3 né 3 de tamanho e aí elas ficariam aqui, é isso mesmo, elas tem, eu coloquei 4, mas elas tem 3 de tamanho é, essa aqui encostada desse jeito aqui, ela não vai fazer muita diferença, deixa eu ver o que que ela vai fazer se eu colocar ela aqui assim ó, seria assim ó, 1 2, 3, 4 é, essa aqui no canto aqui, ela até rodaria um pouco mais ou menos assim ó e é, os castores conseguem construir tudo aqui se eu colocar uma escada eu nem preciso fazer com que eles se eu colocar uma escada aqui e priorizar essa construção, eles já conseguem chegar lá embaixo, deixa eu até deletar aqui ó aqui na verdade essa área aqui é, pra eu fazer a água chegar aqui mais rápido, não, deixa assim, vamos ver como é que vai se comportar, e aí eu teria que ligar esse cabra aqui né não dá pra ligar direto eu acho é, eu tenho que colocar uma, uma plataforma e aí pra eles chegarem aqui, eu seria obrigado putz é, eu vou tirar esse aqui por enquanto então, ó, a área que eles alcançam construir agora essa aqui ó tá vendo, tá marcando certinho pra mim até onde eles alcançam ó os construtores então eles vão conseguir passar por aqui por baixo e construir tudo isso aqui que eles constroem com dois de altura então essa área ficou toda disponível é, água eu tenho tá, eles vão construir a parte ali aí pra eu chegar até aqui eu preciso colocar isso aqui e em cima dele uma pingolinha assim eu já prefiro trabalhar com a pingola quádrupla assim porque se precisar depois já tá feito pra só encaixar alguma coisa e aí pra eles chegarem aqui em cima eu preciso de uma escada né aqui depois é essa escada aqui morre certo enquanto eles vão construindo todo esse pátio industrial aqui mais tarde eu queria já também colocar mais um mais um desse aqui pra enquanto é, planta enquanto colhe já vai plantando pra não faltar comida então eu queria outra fazendola aqui ó assim certo beleza fase 1 é isso aqui que eu queria fazer aí a fase 2 ela tá relacionada tá no final da seca já falta 2.2 dias já tá relacionada a estação da poluição que é quando as nascentes se transformam em água poluída isso significa que tudo isso aqui vai sair água poluída daqui certo ela vai dar a volta vai fazer aqui aqui ela vai dar uma travada aqui né aqui já tá travada aqui a água não vai passar aqui então ela vai ser mantida aqui e aí ela vai não, ela vai continuar escorrendo por aqui é, o ideal seria eu já ter alguma coisa aqui então ó pra fazer com que essa água não essa água poluída não chegue aqui eu poderia aproveitar isso aqui aqui ó porque aqui tem uma vazão aqui ó eu poderia aqui eu preciso de quanto de altura aqui ó eu preciso de pelo menos mais um acima desse aqui né aqui tem dois fazer as contas aqui aqui tem dois de altura e mais um três e aí eu puxaria aqui em linha reta ó então dá pra secar com porta tripla dá pra secar com porta tripla vamos liberar ela liberar 500 pontos e aí eu colocaria ela tipo aqui é aqui aí eu faço o negócio pra segurar a poluição aqui né então ficaria mais ou menos assim ó com porta tripla aqui e aqui com porta dupla né libera a dupla e aqui ó isso aqui vai demorar um pouquinho né pra ser construído deixa eu colocar umas putz eu acho que eles não constroem de cima da escada eu vou colocar só pra ver mas eu acho que eles não constroem de cima da escada coloca aqui coloca oh Marcelo aqui esse aqui sai fora e aí eu vou puxar uma rua aqui até aqui né outra escada aqui e rua pronto até aqui eles conseguem construir vai dar certinho é peraí antes disso deixa eu tirar esse último aqui que eu vou precisar chegar lá pra desconstruir eles vão até 10 de distância da rua né é deixa eu ver aqui se é isso mesmo a minha rua tecnicamente morreria aqui vamos ver se é isso mesmo 1 2 3 4 5 6 7 peraí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eles vão 9 mas eles conseguem construir o 10 é isso mesmo 1 2 3 4 5 6 ah que se dane põe a rua aqui Marcelo e manda os caras vir aqui certo que eu tenho que desconstruir isso aqui também pra aumentar a vazão dessa forma e o foco é aqui aumentar essa prioridade aqui 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 e aqui certo na verdade não vamos diminuir um pouco aqui diminui um pouco o foco é primeiro aqui na produção a prioridade alta aqui aqui e aqui prioridade máxima aqui vamos acelerar agora bora bota orar ali já tava na prioridade mais baixa né eu não sei se eles conseguiriam construir esse aqui eu sei que esse aqui eles conseguiriam construir mas eu acho que o de cima não por isso que eu fiz a escadinha ali precisa dessa outra fazenda logo né só vai tronco tem tronco pra caramba e a gente já começa a priorizar esse trabalho aqui então aí essa área aqui deixa eu até remover já esse cabra porque aqui vai ser uma área de contenção então deixa eu tirar essa rua daqui e aqui nós vamos remover toda essa área aqui ó toda essa área lateral aqui vai ter que ser removida que eu vou ter que fazer a contenção do é quanto? é 3 distâncias né? seca terminou ok acho que é assim ó tô pondo 4 que eu vou ter que passar a rua certo? que aí eu vou ter que puxar de qualquer jeito até aqui que enquanto eles vão tirando aqui as árvores aqui eu vou vou puxando pra lá a rua no caso né e aí como é que tá? tá devagar ó aqui vai água aqui vai água também ó tô garoto essa área aqui já era né desmonta e desmonta faltando construtores ou carregadores eu tenho aqui o do carregador tem dois trabalhando já aqui tem alguém trabalhando aqui? não tá vazio ah já tô entregando aqui ó se é 3 de altura ah é tá certo aí aqui já é dique só que o dique na verdade ele vai aqui né porque aqui ainda tem que fazer uma é primeiro eu preciso ver se eles vão conseguir construir esse aqui ó porque se eu não me engano eles não constroem da escada tá nem na diagonal só constroem pra baixo tá pros lados eles não conseguem construir em cima da escada isso é horrível essa parte aqui de baixo aqui eu tecnicamente eu não preciso fazer contenção de de poluição apesar que se eu construir a contenção aqui essa água não chega aqui né se eu fizer as comportas aqui ó eu obrigo essa água a descer por aqui e aí eu pego essa área toda pra mim é vero aqui ó se eu fizer isso aqui ó agora que eu sei que não tem limite eu puxo essa rua até aqui onde é que tá descendo a água aqui ó tem até uma pingolinha aqui pra me ajudar eu colocaria aqui as comportas também isso aqui é mais pra frente né isso aqui eu só vou planejar certo aqui eu deixaria a água fluir durante as 3 de altura e aqui é 2 e aqui não precisa né é aqui não precisa porque já tá aqui com 3 de altura na diagonal certo e aí eles desceriam aqui com escadas pra ir até lá aqui e aqui aqui ô esse negócio de não ter mais limite meu amigo isso aqui vai ajudar demais 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 aqui eles conseguem construir na diagonal perfeito perfeito e aí eu obrigo essa água a vazar por aqui aqui ela não vai voltar porque é uma descida ela vai fazer esse caminho aqui vai escoar por aqui e aqui eu tenho outra que vai levar ela pra cá que é a ideia né porque aqui ela desemborca aqui no final do mapa e vai embora a água poluída por enquanto ela não me ajuda em nada beleza pode dar pausa aqui e aqui porque ainda falta dois dias ainda pra nascer nascer as cenouras só tem que ficar de olho né porque ó já tá gerando energia aqui aqui eu já posso pôr esse cabra aqui ó certo prioridade máxima aqui também ah não posso ainda cancela que eles não subiram lá ainda tá vendo faltou aqui tem que aumentar essa prioridade aqui e essa aqui ah já tá eles começaram a vir rapidão entregar as coisas aqui tá porque eu liberei castores pro centro de transporte né porque eles estavam aqui parados no na fazendola aqui ó aí uma fazenda fica pra colheita e uma fazenda fica pro plantio dessa forma agiliza muito o processo já tão terminando essa área aqui e aí depois a próxima prioridade é aqui ó fazendo isso aqui já libera eletricidade pra mim e rapaz minha comida acabou mesmo 34 36 castores eu acho que seria legal eu meter mais uma fazendola lá em cima é é eu acho que é isso mesmo hein porque é a primeira vez que eu acho que a minha comida acaba completamente assim tudo bem que já vai sair cenouras né então mas aqui ó a ideia seria mais ou menos essa ó um aqui e outro aqui ó eles pegam praticamente a mesma área ó 93% o problema é que tem que vir aqui e ficar fazendo isso manualmente né essa micragem aqui tem que ser manual por enquanto as bagas tão dando conta ó eles tão colhendo as bagas e tá dando conta ó lá nasceu aí eu despauso aqui como é prioridade máxima eles já voltam pra cá já fizeram um aqui em cima já é aqui eu vou plantar por enquanto a mesma coisa eu podia fazer as fazendas aquáticas também aqui nessa área aqui ó vai ter bastante espaço mas primeiro deixa eu garantir a a barragem eu tenho uma cama disponível acho que eu vou pegar essa área aqui pra fazer mais casas de castor eu quero continuar subindo nessa altura esse telhado aqui não deu certo né só uma casa só que cobre essas casas aqui não tão contando como telhado eu acho então acho que eu vou livrar essa área aqui ó lá enquanto 3 colhe 3 planta e aí o hate fica muito bom a batata sai na sequência e aqui em cima eu vou repetir o esquema fazer uma plantação de cenoura desse lado aqui bom eles plantam até onde der pra plantar tá então só colocar e uma de batata desse lado aqui assim certo eu posso até priorizar pro plantio nesse momento vai dar uma parada nas coisas mas é bom que já deixa plantado aí aqui em cima eles não vão chegar pra plantar só aqui ó mas nada que depois uma uma dinamite aqui não resolva aí pronto construíram aqui agora é só construir outro desse aqui ó assim a batata já vai sair também ó assim que eles plantar ué eles chegaram até lá em cima ah tá são 4 plantou tudo beleza libera a galera pra trabalhar certo aqui também ó plantou tudo o problema é que tem que ficar olhando né é só o único problema mas agiliza bastante você der essa micrada aqui no início eu vou ter que pôr mais casas mesmo de castor tá pensando aqui em já liberar logo essa aqui ó que é 35 tronco 9 já libera logo ela é na parte mais alta não é a entrada dela deixa eu só conferir aqui é isso mesmo a entrada dela é por cima então vamos colocar aqui ó 1 2 eu vou pôr aqui 3 4 é tá bom aí eu põe uma escadinha ali aí já tem casa já põe uma escadinha aqui na verdade né é porque a entradinha vai ter que ser por cima aqui ó então vai ter que ser assim ó aqui e aqui e aqui e aí essa entradinha colocar uma aqui e é só uma aqui mesmo por enquanto a gente tá sofrendo um pouco com espaço né mas depois liberar aí as dinamite coisa fica mais tranquila fecha aqui fecha aqui ó quero ver não nascer castor agora opa fábricas funcionando só falta castores pra trabalhar né ó nasceu as batatas vamos liberar aqui ó os dois pra pra colher e a cenoura 50% enquanto 3 colhe 3 planta melhor rate possível ó eles já chegaram aqui ó deixa eu ver aqui se eles estão entregando o material estão entregando sim ó deixa eu ver por onde eles estão entregando ah essa diagonal aqui ó boa verdade falta trabalhadores ó esses aqui no caso seria deixa eu só eles terminar de colher todas as batatas por enquanto a comida tá dando né mas a galera tá nascendo e morrendo por enquanto velhice podia dar uma pausa aqui na água também deixar só uma por enquanto e tirar 3 de pesquisa aqui também ó liberar 6 castores aqui é colocar mais um pra fazer tábua porque tronco tem bastante ó já nasceu a próxima remessa já ó de cenoura ó aí ó a comida ó explodiu certo era eu tirar essas bagas aqui e transformar em em cenoura também né apesar que eu preciso de bagas acho que pra fazer remédio ah e falar nisso acho que eu tenho que liberar a parte aqui do da medicina é onde? aqui ó urbanário vai ih papel? pô papel não pô papel é tão early assim agora? vamos liberar aqui urbanário cadê o papel? aqui ó 250 ah vai engrenagem já é mid game né engrenagem no jogo liberar também pra fabricar papel e aqui eu vou remover essa aqui ó essa árvore aqui vai atrapalhando ó já tá acontecendo aqui alguma coisa hein aqui vai demorar um pouco mais porque a prioridade aqui é mais alta é claro mas eles já estão entregando é um déficit de tábuas eu tô talvez acelerar a produção de tábuas não seja uma má ideia vou colocar aqui três nas tábuas que aí depois que eles colherem tudo aqui e plantarem de novo aqui em cima já tá pronto pra colheita né tá então libera a galera aqui e libera a galera aqui pra ajudar e aqui ó vão plantar ali os três e aí eu libero essa galera aqui e tem que micrar ó a comida agora sim pô respeita a minha história tá ficando bom ó a água por enquanto tá ok toda noite eles vêm aqui e dão um arrebento na água certo aí agora que a comida deu essa eu vou diminuir a eita outra seca vou diminuir a quantidade de gente vou diminuir pra um agora um em cada aí um prioriza a colheita e o outro prioriza o plantio assim ó agora eu não preciso mais ficar micrando deixa só dois trabalhando assim tranquilão ó ó lá o ideal mesmo é dois plantando dois colhendo e um plantando esse seria o ideal mas assim acho que já tá bom certo a galera tá fabricando muita tábua agora rapidão ó essa é a ideia mesmo então tá se encaixando as coisas estão se encaixando e depois a minha última prioridade seria aqui em cima pra gente garantir o bem estar por enquanto contra a água poluída eu preciso chegar nesse cabra aqui ó preciso chegar nisso aqui ó eu tinha desconstruído aquela ponte mas se eu por exemplo construir mais um desse aqui pra cá talvez minha perspectiva tá horrível aqui ah não é dois de altura aqui e eu colocar uma ponte de três aqui eu consigo finalizar essa ponte com um de um aqui e uma escada aqui e aqui e eu ganho acesso aqui garoto mecanics agora sim as mecanics estão sendo aplicadas vamos lá é libertador mano esse bagulho de não ter distância é libertador tem castor aqui não era pra ter não era pra ter que a árvore já não é mais problema vou até deletar esses aqui que eu não preciso mais desses caras aqui toda árvore que eu preciso eu consigo colher já na minha base isso aqui foi um momento de fraqueza fraquejei tá quase hein eita peraí deixa eu liberar aqui que tá vindo a seca Marcelo será que vai dar tempo de encher água aí pra todo mundo pior que eu deixei todo mundo com sede agora esqueci de ligar as bombas de volta acho que eu vou até fazer mais uma bomba bom eles vão drenar água durante a seca né eu acho que não precisa não 32 mais 35 castores total é tá bom né prioridade máxima sempre nas bombas e aqui eu vou tirar a pausa pra colher bom tem bastante comida vou colocar um de cada tira a pausa e tira a pausa deixa assim como eu falei o ideal um plantando e três colhendo pode até ser acho que um só dá conta enquanto três colhe ele planta porque ele não precisa voltar ele só vai plantando começou outra seca vem olha o que é a árvore sim sim tem que respeitar olha aí rapidão fabricando muita tábua muito tronco disponível a parte da engrenagem já eu libero é só eu fazer mais castores que por enquanto eu tô num déficit de castor tá faltando castor essa seca aí é perigosa ainda bem que pra quem não percebeu aqui tem dois de profundidade não é à toa não isso aqui às vezes a galera acha que o desenvolvedor só faz o bagulho no no famoso random deixa tudo na acho que no caso a palavra que eu tava buscando é procedural não é sempre assim não às vezes tem ajustes finos que nem nesse caso aqui provavelmente isso aqui foi um ajuste fino tá essa área aqui provavelmente foi um ajuste fino de uma geração procedural por quê? porque é um praticamente o único local que tem dois de profundidade nessa área inteira aqui e é onde a água passa quase que o tempo inteiro então a ideia era realmente criar uma uma área onde o jogador pudesse aqui no início armazenar uma quantidade razoável de água né pra gente ter essas bombas aqui funcionando durante uma seca por exemplo certo? não é o suficiente pra uma base grande não é mas pra uma base inicial é mais que o suficiente então tem que tirar o chapéu aí às vezes quase lá hein quase fechando será que se eu aumentar essa prioridade aqui eles já não ah eles tem que fazer a escada né não adianta aumentar a prioridade vocês não alcançam aqui se eu construir essa escada aqui rapidão certo? pode trabalhar gente já tem tábua aí pra todo mundo esse número aqui eu não sei de onde eles tiraram 13 troncos 13 tábuas esse cara é maluco ok aqui beleza engrenagem 10 10 beleza ok bom água não faltou fiquei com medo né mas no final das contas deu ok e aqui eles estão puxando na maldade então esse negócio da da poluição eu acho que é aleatório tá eu acho que é aleatório esse negócio da poluição da estação da poluição da água poluída porque pode ser a seca ou pode ser poluição e a estação da água poluída é bem pior do que a da seca porque a da poluição ela mata tudo a seca pelo menos a água só para o bom da estação da poluição seria o que? deixa eu pensar aqui seria que você pode continuar gerando eletricidade é verdade durante a poluição você pode aproveitar a água poluída pra girar os mecanismos aí porque querendo ou não gera uma corrente de água estou esperando só eles finalizar isso aqui está quase lá o material está quase todo entregue falta só um pouquinho já tiraram aqui liberou já aí aqui o que eu tenho que fazer eu tenho que deixar esses caras aqui abaixados durante a estação praticamente o tempo inteiro eles vão ficar abaixados eu só vou subir eles esses daqui e esses daqui que eu vou fazer aqui em cima aqui e esses daqui eu só vou subir eles durante a água poluída hum verdade eu tenho que pesquisar falar nisso cadê 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 isso aqui que vai ferro deve ser construído no solo tá vamos liberar isso aqui sim aí já liberar isso de água poluída pra fazer dinamite agora não é mais papel tá vendo ali o patch igual a minha cara né tem 3 tipos de dinamite de profundidade né agora 1, 2 e 3 isso aqui beleza mas agora pra criar dinamite é com água poluída não é água poluída aquilo ali né aquilo ali tem outro nome né não é água poluída mesmo porque tem um negócio que tem esse símbolo aqui de água poluída pô tá facinho assim ruxar a dinamite agora peraí então pô vai ter água poluída aqui pra nós ó vamos providenciar aqui uma fábrica de dinamite aqui ó pra pôr duas aqui na verdade é só eu remover essas árvores então aqui já à toa remove tudo isso aqui deixa eu aumentar essa prioridade porque eles estão de brincadeira comigo ih coloquei no máximo aqui pra eles construírem as casas agora já foi é que também tá quase pronta ah terminaram pronto remove aqui aí aqui eu coloco outra aqui certo é verdade a produção de placas para né durante a e aqui nós vamos fazer o seguinte ó eu vou pegar essa área aqui vou puxar ela inteira já eu tava pensando aqui será que vale a pena mesmo fazer a plataforma que a plataforma vai tábuas e eu não quero fechar aqui com tábuas aqui eu posso fechar com dique eu posso construir em cima dos diques não posso não lembro vamos descobrir já já se eu posso construir diretamente acima dos diques fazer assim ó porque madeira eu tenho e a quantidade de madeira que vai pra fechar minha ideia é essa aqui aí voltou a estação da água aqui aqui e aqui pelo menos até aqui por enquanto certo dá até pra fechar aqui também pra ficar retinho e eu passo a rua aqui por cima lá água poluída fazendo a fazendo a festa deixa eu ver se dá pra construir em cima porra lógico que dá Marcelo tá maluco aqui ó fecha pra cá certo e fica essa área toda disponível aqui pra construção se eu só tirar isso aqui e aqui que não faz sentido né e aí eu ganho acesso pra cá e aí eu posso colocar a bomba de água seria essa aqui né ela tem que ficar bom aqui ela já fica na altura correta já que eu quero só que aí não tem como os castores alcançarem mas aqui tem ó só que o castor vai andar na água não não quero que ele ande na água Marcelo tira aqui dá pra colocar aqui assim ó é é que os dicks são mais baratos essa é que é a minha pira eu fico maluco com isso o dick custa 12 mas não passa água por ele beleza mas não faz sentido mano esse preço tá vendo porque aí eu fecho aqui ó fecho aqui aqui e eu consigo colocar duas bombas aqui de água poluída aqui já tô já planejando já o futuro já aqui e aqui eu consigo fazer isso ó um e dois tá quase liberado aqui ó construindo essa escada e esses dois aqui já tá tá no esquema comida de sobra tranquilo os castorzinhos trabalhando tudo ok já já a água começa a fluir por aqui ó porque tá subindo o nível ou eles já estão construindo não não estão pensei que eles já estavam construindo aqui aqui ó é deixa só eles terminarem essa construção na verdade não na verdade já tem que baixar aqui agora né aí ó pimba aí a água já vaza tudo pra cá pra baixo e as engrenagens voltam a girar então só quando descer água poluída que eu subo isso aqui no talo que falta faz o mod modzinho de automação é aí aqui eu fiz que altura mesmo é isso mesmo dois de altura eles pegam ah esse aqui não vai pegar tem que espelhar ele ó ele tá pegando em cima do da nascente de água poluída deixa eu remover ele e espelhar ele aqui ó assim ah lá ele pega dois de altura aqui ele não pega aqui ele só pega um aí boa uma escadinha pra descer aqui e rua aqui e aqui olha aí que bonito eu consigo extrair água subimos agora pra 33 adultos e 6 crianças e agora vai explodir a população né agora é a hora eu aumentei muito agora aqui muito se marcar eu consigo até botar mais duas casas aqui hum essa rua aqui vai me dar problema tá deixa assim por enquanto certo aqui fica aberto normal e aí quando vier água poluída eu fecho aqui aqui eu tenho que passar uma rua pra ir construindo nessa lateralzinha e eu preciso ir atrás eita eles já estão entregando lá em cima já alguém entregou alguma coisa já tá chegando material aqui muito bom eles já estão conectados já pode deixar abaixado isso já pode construir abaixado antes não tinha isso antes tinha que esperar construir eu só não sei como é que vai se comportar no late game esse negócio dos castores irem tão longe certo mas né a princípio é uma mecânica aí que eu gostei muito de ter sido implementada eu tenho que ir atrás do ferro aqui deixa eu liberar pra extração de sucata 250 ok aqui eles conseguem extrair ó uma duas até três não tem problema não aí pra fazer a sucata eu preciso de madeira e e aí a gente já pode botar isso aqui nessa área aqui ó ela consome 200 cavalos como é que eu posso bom por enquanto aqui não vai fazer muita diferença eu queria só arrumar uma maneira de pegar essa estranho essa água aqui não deveria tá vazando ah ela tá vazando aqui né é verdade aqui é mais baixo do que lá aí a água não tá passando aqui ó hum mas tá bom porque essa altura tá ótimo de água é que ela passava porque vazava aqui antes né quando eu fechei essa parte aqui é mesmo mas não tá me atrapalhando não tá bem tranquilo comida de boa beleza fazer o que que faltou aqui da parte de recreativa deles faltou amulador de dente eu coloquei né aqui ó caminha médica pra quando eles se machucarem mas esse aqui é só pra machucado né essa aqui vamos botar aqui umas umas 4 né só vai é baratinho aí tem a a fogueira que eu posso pôr ela tipo aqui não a fogueira só vai no solo então eu posso pôr aqui ó certo colocando essa fogueira aqui eu posso puxar a rua aqui e sobra esse espacinho na lateral pra eu colocar o que aqui um banho banho precisa da água né é precisa colocar em cima da água seria aqui ó é um chuveiro só também é sacanagem né aí eu tô de brincadeira espaço de contemplação custa 10 troncos pode ser aqui ó põe um aqui um aqui um aqui um aqui baratinho pô eita o tanto de criança explodiu agora vai ficar bom deixou até aumentar a quantidade de gente aqui e aqui porque já já vão ficar adultos é eu poderia já liberar já tá liberado na verdade bom agora essas crianças vão ficar adultas e já vai começar a ficar tudo no esquema é acho que por enquanto é isso né o grosso é isso é já tão construindo lá em cima mesmo bom a quantidade de castor que eu tenho acho que já dá pra colocar 16 horas de novo de trabalho né pra eu não ter esses probleminhas aqui ó de ficar pitando que tá com fome ou que tá com sede tábua já estourou o limite liberar o outro armazenamento esse armazenamento aqui ó se pensar bem ele cabe 1800 dentro dele que ele é o subterrâneo só pode ser feito no solo mas ele não é tão caro mais né ele era mais caro isso aqui eu vou liberar esse cabra aqui porque eu vou começar a fazer muita engrenagem também então já vou liberar ele certo e as engrenagens vai tábua tá vendo por isso que tem que fazer em proporções altas pronto vai trabalhar aqui e trabalhar aqui já pode começar a fabricar engrenagem pra mim acho que cabe um armazenamento aqui de engrenagem isso aqui eu não posso não é esse aqui não Marcelo é esse aqui e esse aqui 1200 qual o tamanho dele vou liberar ele é barato ah tá ok mas para engrenagem acho que esse aqui tá bom e aqui vai engrenagens que a gente já começa a liberar já aqui certo agora é só esperar essas crianças envelhecer é isso bom galera acho que por esse episódio tá de bom tamanho né pô deu um boom aí na população vamos melhorar a qualidade de vida já garantir aqui a trava aqui da água poluída aqui e aqui certo daqui pra lá morre tudo cada um com seus problemas e aí depois que a gente tiver a dinamite o que que eu posso fazer e aí ó pico de poluição no próximo ah vou esperar pra gente ver como é que é pô putz pior que eu não consegui fechar aqui ai caramba vamos ver se eu consigo acelerar ah não deu tempo antes de vir poluição vou tentar acelerar aqui acho que dá tempo sim eu tenho muita madeira eu só preciso fazer isso aqui ó pra dar tempo mesmo força total aqui pronto coloca tudo que der aqui e pausa as fazendas depois eu libero as fazendas de novo por enquanto tem comida aí ó aí vai ficar 10 carregando agora e eu tenho que liberar a cabana dos construtores também né onde que é mesmo aqui ó é baratinho já era pra ter liberado isso aqui aqui no meio aqui não tem onde pôr pode ser aqui ó certo bom bom gostei desse negócio do distrito aí agora vamos aguardar a poluição pra ver o que acontece deixa eu só ver será que dá tempo vamos esperar pra ver né 3 castores feridos hum não deu tempo de fazer aqui ó isso aqui é tão baratinho preciso fazer a medicina bom no próximo episódio a gente vê esse negócio da medicina porque eu acredito que castores vão adoecer aqui eu acredito que vai dar ruim aqui na poluição comida tá de boa a água tá bem de boa podia liberar o reservatório grande né de água esse aqui vai ferro esse aqui ó vamos liberar ele já porque ele vai engrenagem e eu já devo ter engrenagem logo mais será que a água parada ela 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 troca com a bom tem que aguardar pra ver né o que que acontece quando junta a água poluída com a água potável deve ter um limiar de poluição né onde tipo aqui a água tá poluída aqui ela não tá né não deve ser na hora que encosta né já já nós vamos saber em 0.8 dias bom chegou o dia vamos ver como é que acontece isso aqui caramba é na hora é ainda não morreu nada aqui em volta então demora um pouco mesmo ó pra pra transformar a água potável em água poluída qual que é o rate aqui nossa demora mesmo porque ainda não é começou a morrer ali ó ah eu tô olhando numa parte alta peraí eu tenho que pegar uma parte um pouco mais baixa aonde tá morrendo já aqui ó o solo aqui aí mudou agora o solo é tem quantidade pô dá pra aproveitar a água poluída assim pra pra fazer água potável eu acho tem um limite da mistura que agora morreu peraí esqueci de fechar aqui embaixo da água fecha aqui Marcelo aí uh vai embora some daqui olha isso quase não passou muito legal caramba muito bem feita a transição mano das águas olha isso os caras capricharam ah já voltou já voltou eu li o patch que os desenvolvedores colocaram lá que realmente é o primeiro ciclo de poluição é é meio curto mesmo show de bola é bom é como eu falei ó não chegou a ficar tudo doente aqui ó só uma beirolinha aqui ó e a água aqui tá bem poluída ó ah mas tá aumentando aqui ó a quantidade ó ó morrendo tudo ó é deu tempo ó de evitar aqui o pior ó a princípio hoje não né hoje não é tem castor entrando na água poluída aqui será que isso aqui vai me afetar negativamente ó tá vendo já tá trocando a água aqui não sei só o tempo dirá se os castores vão aguentar ó já tô com 50 dutos beleza agora eu tenho trabalho agora eu posso liberar aqui pra todo mundo trabalhar já né agora eu tenho castor já pra todas as funções eu acho não ó faltou gente aqui ó na produção de tábuas mas eu tenho bastante tábuas engrenagens eu já vou ter que eu coloquei prioridade alta aqui nessa construção show de bola galera é isso finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio vamos ver se eu consigo ruxar essas dinamites aí né a gente se vê lá valeu falou o what's in the end again and again